Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma forma, vamos dizer assim, mais barata de fazer aquela unha que tá bombando aí na internet, aquela unha russa em que ela faz um degradê e utiliza um pó mirro. Esse pózinho mirro você encontra aí na Born Pratt, mas como a gente não tem tempo de esperar pózinho mirro e nem tem esmalte em gel, eu procurei aqui uma forma mais fácil e prática que dá pra fazer em casa com alguns esmaltes que nós já temos em casa. Então gente, se liga no vídeo, anota os materiais e se joga nessa unha que tá fazendo o maior sucesso na internet. Primeiro, né, começo aqui passando uma camada de base, que é importante. E o esmalte que eu vou utilizar é o rosa candy, é um esmalte perolado da Impala, ele tem umas partículas de brilho, o que vai ajudar ainda mais no acabamento do esmalte. E aí gente, eu aplico duas camadas em cada unha, tá bom? De forma uniforme e fica assim, duas camadas, beleza. Agora a gente vai pra parte do degradê. Pra parte do degradê, nós vamos utilizar uma esponja, daquelas de maquiagem, o esmalte pétala branca da Colorama, e aí você vai fazer o degradê que a maioria das pessoas já sabe como fazer, né? Você coloca uma boa quantidade de esmalte branco, que é o esmalte pétala branca, e depois você vem com o esmalte rosa quente, que foi o que a gente utilizou na base da unha, e você transpassa entre o branco e o rosa quente, criando o degradê. E aí você vai dando batidinhas na unha, dessa forma que eu tô fazendo, até conseguir o resultado que nós queremos, que a ponta fique mais branquinha, e ela vá criando um degradê, como se se juntassem as duas cores numa só, entendeu? Não pode ficar aquele degradê marcado, tá gente? Então você passa uma camada do esmalte branco, passa a camada do esmalte rosa quente, e aí você vai dando batidinha até ele se tornar um só. Fica assim, eu dei acho que umas três ou quatro batidinhas pra ficar nesse resultado, tá gente? Depois de feito isso, vamos para o truque principal, que é o esmalte perolado, eu vou usar esse da Bella Chic, que é o Geada, mas tem muitos esmaltes de outras marcas com esse mesmo acabamento, tá gente? Então é um esmalte perolado, desse tipo, sem brilho, tá bom? E aí você vai passar apenas uma camada em cima do degradê que a gente fez, e aí ele vai deixar tudo mais uniforme, assim ó, e com aquele brilho que nós vimos no vídeo, em que tá bombando aí na internet. Prontinho, gente, esse é o resultado, agora eu vou limpar e finalizar com o extra brilho. Limpo e finalizado com o extra brilho, passei uma camada pra uniformizar todo o esmalte, tá gente? Isso é muito importante, e o extra brilho também vai dar um brilho a mais nessa unha. Espero que vocês tenham gostado, a gente ficou muito parecido com a unha da gringa lá, da russa, gastando bem pouco com os esmaltes que você tem em casa. Importante lembrar que é bom você fazer com uma esponjinha de maquiagem, porque fica muito mais uniforme o degradê, mas se não tiver, vai com esponja de lava-louça mesmo, até deixar ele bem uniforme, ou então você pode usar aquela esponja de base que vem no próprio pó, no próprio, na própria case de pó, tá gente? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, tá gente? E até o próximo vídeo, tchau!